Saudações, Netwebáticas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Netweb System. E hoje temos aqui então a nova atualização de Fortnite, que então celebra o inverno, celebra também o Natal e pronto, temos um iceberg a chocar contra a ilha de Fortnite. Entre os modos novos e uma total renovação aqui do menu para personalizar as skins para as armas, para os veículos, temos então um novo passe de batalha. O passe de batalha da temporada 7 tem skins altamente, mas pronto, custa 950 V-Bucks, nós vamos poder comprar aqui, portanto temos aqui duas opções, passe de batalha temporada 7 950 V-Bucks ou pacotão de batalha, isto numa linguagem abrasileirada, não é? Temos o passe de batalha mais 25 categorias. Ora, eu tenho 2850 V-Bucks, iria ficar só com 50 V-Bucks, isto tem 40% de desconto, eu não sei. Ok, eu acho que vou comprar só o passe de batalha normal, e acho que vai ser mesmo isto, pronto, passe de batalha normal, comprar, pronto, tem ali umas cenas, tem o Sergente Inverno mais 4, ok, vamos ver o que é que o outro traz, ok, tem muita cena já, não sei o que é que é que é de comprar. Pessoal, é o preço de uma skin. Está difícil, vamos aos 950, pronto. Vamos comprar o passe de batalha, e aí está, o passe de batalha da temporada 7 está comprado, e agora vamos analisar, recebemos aqui o passe de batalha alguma cena, portanto, categoria 6, nós recebemos alguns itens logo no início, porque temos comprado o passe de batalha da temporada 6, e agora temos aqui algumas coisas, portanto, aqui temos o Zenit, temos também o Lince, temos aqui os desafios, para estes gás, temos aqui uma subida, umas cenas, muito fixe, sem V-Bucks, portanto, já não com estrutura, e pronto, temos aqui estas cenas, vamos agora analisar o que temos aqui neste passe de batalha. Portanto, temos aqui o Lince, e o Lince tem estilos personalizáveis, portanto, como vocês podem ver ali, o gajo vai se transformando e tal, tem aqui várias skins, mas basicamente é a cor que muda consoante o nosso progresso do XP. Já aqui a cena da gato, portanto, temos aqui o gatito, temos aqui o Lince, e que depois fica assim, e tem mais umas coresitas, portanto, também é excelente para desbloquear, porque praticamente todas as skins deste passe de batalha são personalizáveis. Depois temos 10 de XP, temos aqui 5 categorias gratuitas, temos aqui esta cena, não é? Isto não sei bem o que é que é. Supostamente isto quererá dizer que o Homem de Neve, a skin do Homem de Neve, irá para a loja. Aqui, não sei bem o que é que isto pode ser. Temos aqui cena do avião, telecarregamento, mas sem ver bancos. Temos aqui a skin de camuflagem ártica. Temos aqui isto, portanto, supostamente também haverá qualquer coisa relacionada. Isto com a arma embrulhada, é aquela cena muito fixe. Temos aqui um pinheiro, portanto, existirá certamente também uma skin para a loja, que será um pinheiro de Natal. Temos aqui o coração gelado, também não sei o que é que isto é, tela verde, portanto, isto é tipo papel de embrulhada. Aqui o Homem de Gengibre, pão de gengibre, portanto, a skin irá chegar também à loja, Fortnite, e isso irá ser basicamente como aconteceu com o CoolSculptrooper, irá ser personalizável para quem já tinha e alguns benefícios próprios. Depois, temos aqui o músico festivo, portanto, da neve, mais uma pista que o Homem de Gengibre vai ter à loja. Temos aqui estas notas, temos aqui o terminal táctico, temos aqui GG, temos aqui também, o quê? Temos aqui XP, aqui nesta categoria 18, ganhamos 200 V-Bucks, temos aqui uma nova mascote, que é o Hamster. Ok, o Hamster, que é um pouco engraçado, ok. Depois temos aqui um saco com pedras, ok, um saco com pedras. Não sei bem o que é que aquilo poderá ser. Temos aqui então os efeitos do Natal, temos o Pai Natal, que supostamente terá então a cabeça da lava. Temos aqui esta mochila, mochila de trilha. Ok. Temos aqui depois o Pai Natal, Sargento Inverno, que tem então estas personalizações como vocês estão a ver. Duas máscaras? Será? Já. Acho que é só duas máscaras. Depois temos aqui mais uma referência ao Homem de Gengibre, que certamente vai estar na loja. Temos aqui também este Sargento Inverno, spray, mais CV Bucks, o Hockey Pantigélido, portanto Hockey no gelo. Temos aqui esta... Estas coisas... Depois temos aqui o quê? Temos aqui este glider, Air Royale, portanto é um glider. Atenção que pode ter pistas lá em aquele desenho. Depois temos aqui mais uma tela de carregamento, temos o Atiranossus, que também certamente irá chegar durante esta Season, que vai até 28 de Fevereiro à loja. Temos uma Dança. Temos o Homem de Gengibre Mau. Mais 200 V-Bucks na categoria 34. Temos aqui o Lobo, portanto uma espécie de Asker, portanto mais uma personalização para o canino. Temos o Gato, gatinho de Neon, portanto os gatos também supostamente vão estar presentes através de skins ou qualquer coisa do género. Aqui é a cena do cubo, portanto o rasto. Temos também aqui uma estrela. E atenção que esta estrela, ela é um símbolo no meio, isso pode significar qualquer coisa. E estrela, nós relacionamos também a ninja, portanto poderá haver uma nova skin de ninja ou acontecer qualquer coisa relacionada com ninjas no jogo. Depois temos aqui este martelo, tem peixes lá dentro. Mas o martelo, como vocês podem ver, aqui a picarita, vocês veem que está a derreter. E o que vai acontecer durante o jogo é que o iceberg que chegou e embateu na ilha de Fortnite vai derreter e revelar muitas coisas novas para ficarem depois no mapa. Depois temos aqui o Burger, a ar de derrota. Portanto temos aqui o gláter do Burger. Temos aqui mais uma tela de carregamento que é... pronto, tem a ver com aquela skin que o rapazito desenhou e que alguém melhorou e a Epic Games introduziu no jogo. Temos aqui a espada. Portanto, esta espada é a espada... uma espada lendária, sei lá. Portanto, é uma espada que aquela skin que é muito parecida ao pessoal de Guerra dos Tronos e coisas assim do género, tem. Mas, sem ver bugs, temos aqui o papel de embrulho do Dirk Burger. E eles, vejam bem, eles guardaram os papéis, as skins, as skins, as texturas, digamos assim, para a época do Natal. Porque a época do Natal temos este papel de embrulho. Relacionaram isso e guardaram para esta época então festiva. Depois, temos aqui Mariposa. A Mariposa já foi uma skin que saiu na reta final da Season 6. Temos aqui um capa de XP. Temos aqui luvas. Temos aqui a geada. Portanto, a gaja totalmente coberta de gelo e mais uma vez temos ali um símbolo nas costas da geada que vai dar de falar certamente porque aquilo está relacionado com qualquer coisa. Depois, a seguir da geada. Temos aqui isto que é uma vigia. Portanto, tem um spray que mostra então aquelas janelas tipo de submarino ou coisa do género que mostra ao fundo do mar. Portanto, o que é que pode acontecer? Poderíamos ter então o de gelo do iceberg e criar novas pontes de água. Imagina que mais à frente nesta Season podemos começar a nadar. Imaginem, imagina. Epic Games tem um motor de jogo possível para isso. Eles conseguem introduzir qualquer coisa em Fortnite e Fortnite não vai parar certamente. Todos os jogos incluindo o CS já tem Battle Royale e Battle Pass porque Fortnite é um fenómeno. Depois, temos aqui um presunto. Ok, presunto podemos ter o Yeti pode estar relacionado com o Yeti e temos aqui uma tela de carregamento do Linz. Temos mais save bugs, temos um estilo para o Hamster. Temos aqui esta caveira com os olhos brilhantes portanto, é um emotion de surpresa. Será que vêm mais caveiras para a loja? Portanto, não sei. Ou zombies, qualquer coisa. Será que os zombies vêm novamente? Coisas do género. Temos aqui a gula da equipa de abraços. Portanto, podemos ter alguma skin assim, diferente do urso cor-de-rosa. Temos aqui discoteca e temos aqui mais uma foto de um pinguim que é uma mochila portanto, de um pinguim a fazer o de gelo dessa mochila. Depois, temos aqui o lixo com papel a sair do lixo portanto, uma skin do lixo qualquer coisa assim no género desafios de atirar papéis para caixotes do lixo no mapa qualquer coisa assim no género. Fortnite neste momento permite fazer tudo no jogo. Eles adicionam o que querem no modo Battle Royale. Depois temos aqui a skin do gelo, não é? Temos aqui o sol portanto, o sol e nesta categoria 62 temos o boneco neve derretido esse spray e temos o sol lá está o iceberg vai derreter vai derreter a neve à medida que esta season 7 passa. Depois, temos aqui requebrante uma dança temos mais XP temos aqui o esquadrão de suporte que vai regressar também à loja temos um capa de 6p temos aqui o canídeo ou lobínio neste caso que é o caveira que vai combinar muito bem com o school trooper temos aqui pinguins portanto os pinguins imaginem uma skin relacionada com pinguins mais sempre bugs temos aqui caixas de bananas e as bananas poderão estar relacionadas aqui com o trog que pode ter uma versão tipo macaco depois depois temos aqui os pinguins a seguir o trog deixe-me só ver o nome disto portanto é desenhos de trog portanto supostamente imaginem sai o gelo encontra-se uma enorme caverna e isto está lá espetado sei lá não sei estou a imaginar carvão e ouro portanto mais um papel de embrulho mais XP bugs vamos poder atirar o hambúrguer gourmet que é um brinquedo bem gorduroso outros players temos aqui algemas e algemas lembra-se que há muitos leaks que o iceberg vai derreter vai mostrar então uma parte de um castelo imagina que esse castelo é tipo uma torre ou uma prisão umas catatumbas ou qualquer coisa do género que tem correias portanto alguém está aprisionado no topo do iceberg no topo desse castelo que está ainda dentro do iceberg vai então derreter depois temos aqui o lama sombria mais um wallpaper supostamente a skin de bridge bomber vai estar lá novamente temos aqui também o turnover tremolo que imagina-nos aqui os pinguins pinguim azul portanto isto portamente quando há um glider há uma picareta uma mochila também há uma skin portanto pode estar também relacionado com isto temos aqui mais uma vez um spray de peixes portanto e um anzol imaginem que vai poder dar para pescar qualquer coisa do género ou seguintes peixes etc pronto isto como eu disse dá para fazer tudo neste momento depois temos aqui mais um estilo acompanhar para os rilhados e tudo depois temos aqui também o hamster mais um estilo para o hamster e temos aqui e temos aqui na categoria 84 um polvo cada vez mais acredito que podemos ir para uma zona poder ser criada uma zona que dê para nadar imagina-los meteram aviões meteram carros meteram o veículo aquele rápido quem sabe se não dá para meter submarinos sei lá sei lá é pensar é imaginar porque fortnite está para isso temos aqui o spray do burger temos aqui também o macacão que é ao traje do burger por acaso pensei que fosse personalizável mas não temos aqui xp temos aqui a ramíris pixelizada ok a ramíris pixelizada poderá indicar que ao fim quase no fim da semana da temporada 7 o save the world ou seja no início da primavera o save the world já que a ramíris é a personagem principal do save the world que nos é fornecida então para começar a jogar esse modo de história de fortnite que era o modo principal até existir o battle royale imagina que isto é uma pista para quando para quando possa ser lançado então o save the world modo gratuito para toda a gente imaginem estou a imaginar estou a supor é uma opinião temos aqui também mais uma tela de carregamento do esquadrão caveira portanto temos aqui a skin versão feminina versão masculina portanto eles vão voltar se calhar para a loja porque deixaram de ser uma skin rara não é com a maior parte das skins agora da neve do natal do inverno vão voltar à loja com estilos próprios mas quem comprou nas seasons passadas e mantém a realidade vai deixar de ter não é mas umas luzinhas assim ou um estilo diferente vai então manter essa realidade para quem comprou há mais tempo depois música e temos aqui o lobínio gelo que é totalmente feito de gelo muito fixe também está até engraçado em os olhos brilho e tal temos aqui uma tecla que é um emotion um F F F de fortnite ok penso eu poderá não indicar nada assim mais em concreto ok e depois temos aqui também mais V-Bugs temos aqui a tela de carregamento do depósito empoeirado isto significará que a cratera criada por meteorito na season 4 possa dar origem a qualquer coisa mais imaginem a cratera encher-se de água com o gelo do iceberg fluir para lá toda a água do gelo epá ideias ideias opiniões temos aqui também mais um spray do lince que é uma das personagens que nós desbloqueamos logo no início do espaço de batalha e depois temos aqui o rei e temos aqui então um rei do gelo todos louvo é o rei do gelo e da neve parte do conjunto rei do gelo tem desafios próprios e supostamente tem a espada e por acaso a skin está muito muito mas muito fixe tem vários estilos desbloqueáveis com o sonho do XP basicamente é só a cor e olhem que eu prefiro vermelho que é logo a seguir ao azul basicamente o branco também está fixe aquele assim dourado está mais ou menos mas epá está nice e ficamos então aqui com o assunto deste passo de batalha que tem muita cena para vocês adquirirem e basicamente acho que vale sempre a pena adquirir o passo de batalha porque vocês vão gastar 950 V-Bucks que é a moeda virtual deste jogo mas vão ganhar basicamente o mesmo para desbloquear então o próximo passo de batalha a partir do dia 28 de Fevereiro que é quando começa a Season 8 e atenção já estamos na Season 8 e lembre-se que cada Season da Fortnite leva 3, 4 meses a ser então pronto a ser então cumprida são Netwebers espero que tenhas gostado se ainda não adquiriste o passo de batalha adquire porque vale a pena Netweb resolve o passo de batalha o passo de batalha eu acho que faz se desbloquear o depois faz o o o o o o o Obrigado.